Eeeeee, salve galera, beleza? Voltamos exatamente onde a gente parou com o 4Tales A gente tinha acabado de conseguir a ajuda dos mineiros na greve E a gente precisa acabar com o massacre da mina E derrotar a milícia que vai massacrar os mineiros A gente conseguiu a ajuda do gorilão aqui, que é o chefe dos mineiros E resgatou o Léo no vídeo passado, né? Vambora, a rebelião Eu tô cansado de me esconder, vamos cair na porrada aqui Vamos matar todo mundo, mano Vamos levar, vai Vem você... Ah, não tem como O caixa é fixo, né? Tá com correntinha Beleza Eu tô louco pra ver como é que esse gorila luta, mano Quais são as cartas dele Taking on the milícia, né? É, derrotando a milícia Vambora Vamos lá Supõe que seja uma missão focada em combate, né? Beleza, então qual o plano? Precisamos chegar até o bloqueio e quebrar o cerco pela força Eu imagino que eles vão chamar... Eu imagino que eles chamam isso de Gorila Warfare Muito foda Eu não suponho que tenha um jeito de convencê-lo a fazer isso quieto, tem? Não Que é... Silêncio é para covardes Ok Vamos lá Vamos acertar esse bloqueio A gente tem que cair na porrada, mano Tá cheio de inimigo, mano Cheio de inimigo Tá, o gorilão quer brigar? O gorilão quer brigar? Vamos conseguir a ajuda de uns Highway Beasts aqui Já que o cara quer brigar, vamos conseguir a ajuda Beleza Vamos recrutar alguém Amigo questionável? Questionable friend? Não, peraí Dá para segurar pela perna aqui e convencer o cara a se juntar Oh, duas faquinhas? Não Eu queria convencer esses caras a se juntar a gente Ah, não vai rolar Vamos pegar comida aqui Talvez a gente precise de comida Eu queria convencer esses caras a lutarem pela gente Será que eu consigo? Snitch? Não, eu queria um lutador Eu queria um cara que luta Eu não queria um Snitch Um xereta Ah, esse cara que dá cura para mim Não Eu acho que eu vou cair na porrada com esses guardas aqui, na moral Cura Eu vou pegar a faca, vai E dá essas facas aí Pronto Ih, mano Mais dois inimigos para a patrulha Ferrou Tá, é o seguinte Não tem problema não Vamos brigar Se os guardas queriam combater Eles iriam pegar uma Show the force Olha, a gente consegue dar porrada aqui nos caras Vamos dar dinheiro para ele para pegar a cura Para a próxima vez que a gente encontrar esse bicho preguiça aqui Ele transformar a raiz em uma poção para a gente Tá bom Vou usar a green aqui Ou eu uso fama Vamos usar fama, vai Conseguir um xereta para a gente Um Snitch Não sei para que a gente vai usar ele Mas parece ser útil Será que tem como usar ele na casa? Vamos usar ele na casa, vai Deu dinheiro para a gente Pronto Tudo bem Já dá para lutar Vamos lutar aqui Cai na porrada, mano Vamos lá, gorilão Tu quer brigar, gorilão? Gorilão quer brigar, mano Não, o gorilão quer brigar, a gente vai brigar Dá um soco no cachorro Pronto, o cachorro foi stunado, morreu E a gente ganhou green Morreu também Boa GG, mano Esse jogo é muito legal, galera Quem tem preconceito com jogos do tipo Não tenha, tá? Forteis é um jogo legal, mano Não, não quero isso, não Eu quero Eu quero ver o que tem aqui Reservatório de armas da milícia Eu vou trocar Trocar de carta Eu quero carta de roubo Pronto Eu quero a de pickpocket Aê Pronto Roubamos as armas, ó Ok O gorila queria queimar o lugar O gorila não queria Pegar Pegar armas Tá, eu posso Dar tapinha nas costas de alguém Eu vou trocar uma carta do gorila aqui Olha só, ele pode Vamos pegar esse aqui dele E vamos roubar essa outra aqui em cima Vamos lutar com os guardas Mas não vamos matar eles Vamos subornar Manda embora o cachorro Que o outro vai embora Tchau Beleza, convencemos o cara a ir embora E vamos checar aqui com Peraí, mano Acampamento de bandido Não Vamos lá Mais um pickpocket Vamos roubar mais uma arma É nossa É nossa GG Eu sei que o gorila prefere queimar as coisas Mas a gente conseguiu A gente conseguiu A carta aqui Opa O bicho preguiça Dá uma cura pra gente Mais bandido Vamos ao Smuggler Sense Que é essa Habilidade dele aqui Pra ir pro Olha só Vamos roubar Vamos roubar Porra A gente vai roubar de novo Mais throwing knives Beleza Conseguimos duas É isso, mano Já estamos prontos pro combate Já Vamos trocar a carta do gorilão aqui Por uma carta de combate Soco Vamos pegar um esquadrão aqui De bladesmith Pronto Ih, é amigo dele Nasty little secrets Eu não quero isso, não Eu queria contratar eles Tem como? Através de green Aê, pronto Contratamos um assassino Aê GG, mano Muito foda O que a gente pode fazer aqui? Aqui vem o problema Vambora Vamos lutar Cai na porrada Vem assassino Ok Quanto Quanto vai custar Para esquecer De tudo isso? Oh Ouch Deixar de ser trouxa Deixar de ser trouxa Morreu, maluco Vamos curar aqui Dá pra mandar alguém embora Com fama Boa Boa O cachorro foi embora ali Os inimigos fugiram Pronto Em volta do acampamento Ainda tem uns guardas Para parar Carte Os amigos dele Nossa Tá cheio de inimigo Bom, agora tem que destruir o bloqueio Como que a gente Destrói aquele bloqueio? Um soco? Porradão Pum Ah lá Os mineiros saíram de dentro Vai ter revolta agora, mano Agora a gente tem que fazer Uma fortificação próxima Putz Agora tem que achar uma Região completa Beleza Agora a gente vai precisar Fazer uma fortificação Na região O que que é Fairy Ring? Esses cogumelos aqui Ah Beleza O lugar é abençoado É fértil Vamos procurar Um mel Que tem aqui na região Aí Como que a gente pega esse mel? E agora, mano? Como que a gente pega esse mel aqui? Vamos precisar roubar? Eu fiquei curioso agora A gente pode se mover pra outra área Mas a gente Ah, pickpocket Putz Vai dar um de dano no grupo Mas Ah não Esse aqui só dá comida só, mano Não vale a pena não Vambora Próxima área Ahn Armar 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 os Os trabalhadores Ou pegar madeira e prego Vamos pegar madeira e prego Pra fazer uma fortificação Pra poder lutar Contra os caras Algo Vamos matar logo Esses inimigos aqui Que ficam aqui, mano Ainda ganhamos dinheiro Matando o cara Parece que aquele Que deu a corrida Ahn Vamos pegar dinheiro E Grimm Ou só fama Vamos pegar os dois aqui Tá bom A gente tem que achar prego Oh Parece que tem Puts Tem infectados aqui Tem mineiros infectados aqui Nesse lugar Como que se enfrenta Mineiros infectados Então tô em dúvida agora Vamos convencer Dá pra roubar esses caras aqui Com o mandado de prisão Vamos pegar o mandado de prisão Pra gente usar no combate Vai ser muito bom Ah, madeira A madeira A madeira que a gente precisa 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 tá aqui É, mas como que pega A madeira aqui, mano Tá, vamos brigar Com esses bichos aqui Com esses mineiros infectados Mata aqui com a faca Dá comida pra esse aqui Foi embora O outro ficou sozinho Ah, não acabou não Sério que o outro vai lutar? Matar... Ah, isso aqui dá... Eu não quero dar dano Eu não quero matar ele Putz, vou ter que matar ele Vamos curar o gorila Que perdeu dois de vida Beleza, vamos ter que lutar Morreu E não come back this time Matemo ele Agora a gente tem que procurar Coisas aqui dentro Comida Não, eu não quero comida, cara Eu quero pegar o que tem aqui dentro Como é que eu faço? Vamos trocar essa carta aqui Muggler sense Será que a gente consegue Pegar algo aqui dentro? Acampamento de bandido Não, não consegue Caramba, mano Eu queria poder pegar Alguma coisa aqui dentro Vamos vir aqui Adicionou mais uma carta aqui De emboscada Vamos catar o mel aqui Das abelhas, né? Poderia ser um bom lugar Para lutar Putz, ficou faltando Ah, tem um pickpocket aqui, ó Caguei, vamos pegar comida Todo mundo perde um de vida Por causa da abelha Ah lá Ah, bandidos Bandidos estão Bandidos estão perturbando O O velho aqui Vamos dar um adicional de vida Para o Leo aqui Bandidos estão achincalhando O lenhador aqui Vamos encher a vida De todo mundo Porque a gente Perdeu vida Nas abelhas ali Vai lá Bandido a gente usa Dinheiro e suborna Não precisa De muita coisa não Pronto, vambora Nossa, é tanto bandido, mano Bora Ahn Como é que manda Embora o chefão ali Pronto, subornei Vai embora Mandamos o chefão embora Mata essa daqui Putz, não vai matar Ah, ficou com um de vida Mas vai morrer todo mundo Pronto, próximo vai bater Vai morrer Isso vai ensinar Ahn Qualquer pessoa vai Checkar o seu pulso Beleza Salvamos o lenhador Precisamos de um favor Ele vai fazer qualquer coisa Ele vai dar material Para a gente construir Ok Caramba Caramba, mano A gente tem que achar Oito de grana No meio do mato Tá bom Eles estão planejando Se eles roubam as pessoas Ou se eles Tá, vamos Vamos com o acampamento De bandido aqui perto Um pouco Um pouco me diz Que esses caras Não estão aqui Para discutir Técnicas de pecação Tá bom Cara Isso é um problema Vamos pegar uma criatura Estamos conseguindo dinheiro Conseguir dinheiro É o que eu vou tentar fazer Vamos precisar lutar Com esses bandidos Aqui Vamos lutar Vamos usar Green Contra eles Vamos sair eles Aqui Vamos ser razoáveis Aqui Oh Ele já ouvi De você Tudo bem Vai embora Ok Pessoal Mandamos gerar embora Agora vamos ver Se sobrou dinheiro Será que sobrou dinheiro No acampamento deles? Espera aí Eu preciso de pickpocket É o que eu preciso Vamos lá Vamos ver se eu consigo Cinco de dinheiro Conseguimos Só que a gente vai ter que lutar Contra quatro bichos Droga Bom Se é uma combina Eles quiserem Vamos dar A gente vai Não tem problema Vamos mandar o gato Embora Vai embora Gato Tudo bem Pessoal Menos quatro Vamos matar Vamos matar isso aqui Mano Com a faca Não vou ficar Subornando todo mundo Não Pronto Funcionou Mano Conseguimos roubar Conseguimos dinheiro Vamos dar pro Pro velho aqui Foi estranho né Dar pro velho Vamos conseguir um Snitch aqui Com a fama Nunca Nunca é pouco Conseguir um Snitch Nunca é demais Pronto Vamos lá velho Conseguimos aqui velho Dá o material de construção Pra nós Ok Região completa Conseguimos o material Tá aqui Tá Snitch Dá dinheiro pra nós Vamos pegar um dinheiro Mano Estamos sem dinheiro Aqui Seria interessante Conseguir mais dinheiro Ou comida né Vambora 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 Vamos armar os mineiros Arme os trabalhadores Depois a batalha final Tá cheio de guarda na rua Cara Vamos armar os mineiros E vamos fazer a batalha final Oh Agora você está em forno Ok Será que as crianças sabem Onde as armas estão Será que as crianças sabem Rua principal Mercado Posto de guarda Acho que as crianças sabem Não Não quero fama Não quero fama Criança Não Não quero fama Deixa eu pensar aqui Eu vou ter que dar comida Para as crianças Não tem escolha Deixa eu ver aqui Qual que seria a melhor maneira De conseguir o que eu quero Das crianças Vamos Vamos ajudar eles Conseguir o dinheiro Putz Tá cheio de bandido O forjador Vamos O que a gente pode forjar Tá A gente tem que lutar Com alguma patrulha Vamos dar a lira Para ela Ela vai fazer uma cópia Da lira Incrível Eu não posso Apenas dizer a diferença Tá A cópia da lira Você pode dizer a diferença? Seguinte Ela não sabe qual que é real Meu Deus A gente A gente fez merda Talvez Isso pode ser Messia Tá Misery Essa aqui Parece antiga Tem um certo Tem um certo Misery Misery É a verdadeira Misery É a falsa A gente tem que lutar Não temos escolha Temos que cair na porrada Vamos conseguir dinheiro aqui Não tem um ponto Deixando ela ir à perda Eu acho Olha as criancinhas Vamos conseguir uma criança aqui Para ajudar a gente Hum Uma coisa que é A gente Tá Seguinte Vamos lutar Contra esses guardas Aqui É o jeito Talvez Você pode Gritar As ruas De justiça Aqui Volpan A criança Pode até lutar Mas eu acho que Eu vou usar ela Para outra coisa Vou usar ela Para invadir Algum lugar Vamos usar fama Para mandar o cara Embora Já tem muito guarda Procurando a gente Se a gente ficar Lutando com todo mundo A gente está ferrado Pronto Os inimigos fugiram O que a gente pode encontrar aqui Mano Putz O que a gente encontra aqui Agora eu fiquei com dúvida Do que a gente pode encontrar Aqui nessa Já sei o que eu vou fazer Vou tentar conseguir Uma bomba Com esses Com os manifestantes Que vão aparecer Ali em cima Boa É o que a gente precisa Bomba de fogo Putz Eu posso até matar Mas vai dar merda Caramba Como é que eu consigo Uma bomba de fogo Com ele Pagar Se eu tivesse pago Eu conseguiria Uma bomba de fogo Droga Tá Vamos fazer o seguinte Vamos pegar ele Pelo pé aqui Me dá Uma bomba de fogo Aí irmão Pronto Nossa Dois inimigos Ali no cemitério Agora Prédio 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 Queimando Dá pra causar um problema Beleza A gente tem que causar problema Na cidade Vamos queimar tudo Bomba Mas você não se sente O menos Bid bad Com isso Não Pronto Pronto Queimamos a cidade Ué Causando problema Na cidade Ué Os caras querem Cair na porrada Com a gente Agora Beleza Vamos curar Os personagens Nunca deixa Ficar abaixo De 5 de vida Porque A gente pode Só tomar 4 de dano De 1 E 1 de dano Do outro cara E morrer Vamos matar Alguém Que está no cemitério Que seja muito forte O bode Conseguiu Dinheiro Para usar No combate Vambora A gente tem Bastante Green É só mandar Embora Aquela gata Ali Tchau gata Vai embora Beleza Bladesmith Agent A gente consegue Um agente Aqui Vamos usar Dinheiro Um esquadrão Não Não quero Um esquadrão Não Eu quero Um agente Não quero Esquadrão Ah Vamos usar Uma patrulha Aqui Consegui Uma patrulha Que a gente Queria Beleza Era só Ficar Era só Ficar low E conseguir Que eles Levassem A gente Para o lugar Que a gente Precisa Mas um guerreiro A gente Conseguiu Aqui O que a gente Faz Aqui O menino Faz o que A gente Precisa Fazer Alguma Coisa Essa patrulha Vai fazer Pela A gente Vamos usar Fama Vamos ver Para onde É que eles Vão levar A gente Agora É para Aparecer Uma carta Ali Aê Esse é Esse é o Weapon Stash Dele Vamos botar Esse menino Para carregar O menino Vai carregar As armas Lá para Minas GG Mano Esse outro Aqui Consegue carregar Também Vai lá Ok Aê Pronto Limpamos Stash De armas Aqui Vamos Vamos lutar Agora Região Completa GG Mano Vamos lá Dá para Descansar Vamos usar 3 de fama Para evitar Problemas Recuperar Umas cartas Pronto Recuperamos Umas cartas Aqui Simbora A batalha Final Caramba Mano Caramba Galera A gente tem que Fortificar Os lugares Temos que Fortificar Os lugares Aqui Material É o que Não falta A gente pode Conseguir Recursos E se curar A gente tem Pouquíssimo Tempo A gente tem Pouquíssimo Tempo Para fazer Isso Você está Vamos fortificar Aqui Mantivemos Todo mundo Seguro Mineiro Armado O que Que a gente Pode Fazer Aqui Reservas Da milícia Vamos Conseguir Esses caras Aqui Eu quero Eu quero Que esses caras Lutem Comigo Esses carinhas Aqui Dá para roubar Throwing knives Deles Descarta Duas cartas Random Do inimigo Não Não vai Não vai Rolar Bruiser Vamos conseguir Um bruiser Na real Vamos dar comida Para a milícia Dá comida Para eles E consegue Fama O ruim É que a gente Cô sem comida A gente pode Recuperar comida Agora Acredito eu Pronto Ó o bicho Aqui O O bicho Preguiça Aqui Vamos conseguir A raiz Com ele Vamos conseguir Também Um bruiser Ih Chegou Os guardas Vamos ter que Cair na porrada Mano Ferrou Galera Beleza Seguinte Tá bom Todo dano Infringido Em inimigos Armados É reduzido Tá bom Tá bom Diogo Tá bom Manda embora Então O cara Armado Vai embora Vai você Embora Coelho 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 Quem mais Pode ir embora Dá pra colocar Um cachorro O pugizinho Aqui pra ajudar Nossa senhora Tamo apanhando Aqui Vamos usar Uma raiz Aqui pra curar O pássaro Matar O que tá Atrás Fugiram Covardes Covardões Puts Tá vindo mais Inimigo Pensei que Aqueles Fossem Os últimos Eu espero que Você conhece O que você está Fazendo Lançando A watch Vai vir Mais dois Droga É sempre Assim Puts O cachorro Chamou Mais um Olha isso Cara Eles tem mais dano Do que a gente Eles não vão saber O que está Ficando Ok Quem quer O que está Ficando Eles não vão saber O que está Ficando Tá A gente foi bem Aqui Entre aspas Entre aspas Bem Vamos bufar Você Mata o cachorro Lá atrás Com a faca Tá ficando difícil Esse combate Aqui Vou dizer uma coisa Dá pra mandar Alguém embora Aqui Dá pra mandar Esse cara Com a armadura Embora Dá pra mandar O bode Vamos mandar O corcodilão Com a armadura Manda O cocodrilo Embora Boa Sobrou um Bode Putz Sobrou Três inimigos Ainda Pensei Que fosse Sobrar Só Ah Fugiram Não sobrou Nenhum Acredito Que acabou Nesse combate Não é possível Aí A milícia Fugiu Depois de enfrentar A gente Aí Eles vão pensar Duas vezes A gente mexer Com os mineiros Agora galera Beleza Conseguimos Uma carta nova Do Karsh Força terrífica E parece que acabou Vitória Nossa mano Então a gente Impediu os mineiros De serem mortos Salvamos Salvamos os mineiros Da 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 Morte Aqui Putz A gente Só empurrou Eles A gente Só adiou Ah Meu Deus Do céu Tá bom Tá bom A gente Conseguiu A gente Vai ter Que ir Nos negociadores Ih Os negociadores Já era Ih mano As visões Estão mostrando Que o O pai Do Volipem Vai morrer Putz Vamos ter Que resgatar O pai dele Caramba Mano A gente Tem que agir Agora Senão o pai dele Morre Cara Eu devia ter Feito The Helping Hand Aqui Ah Depois eu Faço Então Caramba Então a Negociação Já era Aqui Galera The Negotiator Já era A gente Podia A gente Podia Levar A lira Falsificada Para 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 A Queda da Cidade Aqui Já Era Foi Mal A Gente Vai Ter Que Fazer Essa Missão Do Resgate Aqui E A A Próximo Vídeo A A A Missão De Resgate Aqui Eu Vejo Vocês No Próximo Vídeo De Mais Four Tales Eu Estou Gostando Do Joguinho Galera Não Achei Ele Rui Não Muito Obrigado Por Terem Assistido E Falou Tchau